Oi meus amores, tudo bom com vocês? Já estou aqui em Aspen começando mais um vlog de viagem que eu sei que vocês amam Então hoje eu vou filmar nosso dia por aqui, vou filmar a gente alugando os equipamentos, amanhã começa a temporada de ski Então vamos lá, espero que vocês gostem Gente, é o seguinte, eu fico de pé e coloco o pé aqui E aí aqui vai me falar qual que é o tamanho do meu ski, tá vendo? Deu 24, quase 25 E eu já venho com a meia certinha, então eu já venho com a meia que eu vou esquiar, porque isso faz diferença na hora que você coloca a bota A meia é grossa, então assim, sempre venham com a meia e a calça também pra saber aqui o ajuste da canela e tudo mais Eu já tô com a calça térmica embaixo dessa aqui, ele acabou de trazer a minha bota, ai que linda, adorei Gente, é o seguinte, acabei de alocar aqui o meu ski, eu aluguei o ski intermediário, que não é nem o iniciante nem o profissional Por quê? Como é que funciona? O iniciante seria muito pequeno, né? Não é muito bom pra mim, porque eu já tô no nível meio avançado E o profissional, ele é mais difícil de sair do pé, então quando você toma um pombo, o ski tem que sair do seu pé Quando você cai, entendeu? Porque se ele não sair, você vai machucar o seu joelho, você vai quebrar a perna, sabe assim? Coisas graves que podem acontecer, então assim, tem que tomar muito cuidado, até quem já sabe esquiar É em questão desse profissional aí, tipo, tudo, ele é muito bom, muito bom mesmo, tipo, eles querem anos, anos Então ele já pega o profissional, mas eu não sou, assim, aquele nível, nossa Esqui o bem, esqui o legal, vocês vão ver aí no vídeo, eu vou filmar mais pra frente Mas intermediário é de bom tamanho pra mim, entendeu? Mas é basicamente isso das dicas de locação, agora eu vou pegar o ski E mostro pra vocês o tamanho do ski e tudo mais, também tem referência ao seu peso e à altura Mas mais do que isso é a sua habilidade, entendeu? Vamos lá Tá lindo, amor Ó, gente, a gente aluga capacete também, tá? Daria pra gente meio que comprar e trazer sempre na mala, mas eu acho que tipo, um puta volume, sabe? A mala já vem com vários casacos, então assim, acho que compensa mais alugar o capacete também A gente aluga tudo, então a bota, o ski, o pole e o capacete A gente só vem com a luva e o gângulo, que é o óculos Prontinho, skis locados Agora essas botas aqui a gente leva pra casa A bota e o chapéu, tipo, a bota e o capacete E o ski e o pole, ela vai mandar direto pra pista A gente poderia ter alugado em Snowmass também, porque também tem essa loja lá Só que não deu certo hoje, a gente ia vir pra Aspen, então a gente resolveu alocar aqui em Aspen Mas eles enviam pra lá sem prola nenhum, sem custo nenhum Então a gente locou aqui, que é a mesma loja, então tranquilo E é isso, tô muito ansiosa pra amanhã Agora a gente vai passar um pouquinho nas lojinhas, mostra um pouco pra vocês Danilo, me conta se você tá ansioso Eu tô ansioso pra caceta, porque eu vou me quebrar Tá, mas ele é beginner, tá? É só isso que eu queria falar pra vocês Ele é type 1 Ele nunca esquiou, você nunca esquiou na vida? Não, só treinei no Chile, mas muito pouco Tá, e essa é a sua primeira vez, e ele vai tomar uns rolas absurdos Eu vou tentar gravar tudo pra vocês E vai ser muito bom A Mari também, né Mari? Você fala cagada Primeira vez? Duas, três vezes Eu quero só ver, gente Ela é tão atrapalhada que vocês não tem noção Ela sai do carro e já tomou um chão Falei, imagina no esqui Primeira saída Imagina no esqui Tô ferrada, vou rolar mesmo Oi Oi Dá oi pro meu vlog Oi 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 pro meu vlog Gente, essa é a nossa gangue Daqui de Aspen Vocês vão ver todo mundo tomando vários rolas na neve Eu vou filmar tudo pra vocês Eu não quero, eu não quero A Valentina é profissional, gente Sabe contar Ui, até cansei Esse filme na canseira Eu falo muito canso Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Ah, alegria Ah, cagada Acho que foi Olha o lanche deles Colocaram no negócio de wafer Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu ver Peraí Olha o ala Olha o ala Olha o ala Olha o ala Gente, olha o estilo do ala Nossa Não, sério Não tem condições O que é essa música? Logo cedo, meu anjo Não tem nada lugar Banquizinho aqui pra Brasil E nas estates Essa calça tá tão linda, amor Lento Ah, para Para de chamar Para de chamar Para de chamar Para de chamar Balança, filma Você não tá entendendo Tá muito engraçado Ele parece a dança do Siri, sabe? Oi, meus amores Já tô pronta Vou mostrar um pouquinho Da roupa pra vocês Como é que é É o seguinte Além desse casacão Eu tô com uma blusa térmica Aqui embaixo, ó Comprei na Decathlon Tem várias opções lá Essa aqui é muito boa Ela esquenta bastante Normalmente Além dessa térmica Eu uso uma de flanelinha Em cima Que também é da Decathlon Hoje eu não sei se eu vou levar Porque talvez Eu fiz calor na montanha Porque quando você faz Sabe, se esquia e tal Tipo, você faz muito esforço Você fica no calor Aí eu tô meio assim Tô pensando se ainda vou colocar ela Então seria a térmica De flanelinha E o casacão em cima Esse casaco esquenta muito E ele é ótimo Porque, ó Essa parte aqui dele Tá vendo? Ele é fechadinho Então quando você toma Um rola na neve Não entra neve por dentro Aqui dentro é a mesma coisa Quer ver? Ele tem um cinto E aqui, ó Cadê? Aqui, ó Essa parte Você pode também prender Assim E aí não rola Não vai entrar nada de neve Quando você cair Porque as pessoas já pensam No pior, óbvio Tem que ser assim Ó Tá vendo? Aí você fecha ele Em cima disso Tudo mais E aqui, ó No rosto Eu uso essa máscara Que a gente chama De máscara de bandido Por que a gente usa Essa máscara? Ela dá pra você respirar Aqui com esses pontinhos E ela tem uma golinha Aqui, ó Tá vendo? Então ela protege o pescoço Também Deixa você respirando aqui Pelo buraquinho do nariz É ótima E aí vem o capacete O capacete ele protege a orelha também Então fica bem pintinha no esquema Em relação à parte de baixo A calça Ela também usa uma térmica Embaixo dela Essa calça aqui Eu comprei na Nord Face Lá em São Paulo Foi bem carinha Eu paguei tipo R$1.400 Bem cara, né? Mas assim Só tenho duas calças de esqui E elas que eu vou revezando Entendeu? Durante o dia É a térmica Olha como é que ela é Pera Ai, é muito difícil mostrar Deve ter mostrado Só com a térmica Ela é igualzinha essa aqui, gente É a mesma coisa Só que ela é de calça E aí a parte do pé Eu uso essa meia Que eu também comprei na Decathlon Tipo assim, Decathlon é vida Todo mundo que vai pra alguma viagem de esqui Tem que passar pela Decathlon Pra fazer as compras Vocês estão percebendo que eu tô muito cansada? Essa é a altitude maluca Aí a gente coloca a meia A calça térmica A calça de esqui Então assim, são várias camadas de roupa Vou pegar o meu pole lá embaixo Pra mostrar pra vocês O meu pole não O meu guggle Que é o óculos Pra mostrar pra vocês Olha o frio que tá Sai até fumaça quando eu tô falando Mas é mais ou menos isso Vou colocar minha bota aqui Que é muito difícil de colocar Que é a minha bota de esqui Vocês viram eu alugando, né? Então vocês já sabem como é que funciona E eu vou levar também essa bota no carro Essa aqui, ó Minha Porque hoje vai ter uma festa Vai ter Marininha Diniz Que é uma DJ brasileira Então assim, uma festa que só vai brasileira É muito legal Então assim, quando a gente acabar o esqui A gente vai direto pra festa Então eu tô levando uma necessairezinha micro de make Assim, só de corretivo Pra dar uma retocada Tô levando essa bota também Da Dr. Martens Que eu amo Ela é ótima pra neve, ó Porque ela é tratorada embaixo Então você não escorrega na neve É perfeita E vou levar também um gorro Porque o cabelo fica amassadaço, né? Com esse capacete gigante E é isso Tá, vou colocar aqui a bota Chegando lá eu mostro um pouquinho pra vocês Ó, gente Acabei de pegar o meu esqui Ele... Ontem eu aluguei ele lá em Aspen Hoje ele já tá aqui Na boca da montanha Em Snowmass Então assim Só porque é a mesma loja Eu consegui fazer isso O pessoal já tá pegando os equipamentos E a gente já vai descer a primeira pista Pra pegar o lift Que delícia, hein? Primeiro dia! Uh! Gente, olha só como a pessoa fica Totalmente Coberta, tá? Pra não sentir frio mesmo Ó, não dá nem pra ver um pedacinho do meu rosto Só o narizinho quando ele levanta aqui, ó É isso Vamos começar Uh! Olha o tamanhinho das crianças Que fofas Olha esse último Coisa mais linda Olha o tamanho do meu rosto Diz uma coisa pra mim, como é que foi o seu dia de skin? Horrível, o esporte. Você gostou, querido? Não, muito ruim. Quantas vezes você caiu? O Mário, quantas vezes ele caiu? Umas 15 vezes eu caí. A Mário chorou, vocês vão contar que a Mário chorou? Também que ela não passou horrível. Entendeu? Mas quem nunca? Como é que chama o caminho? Eu tava no limite. Oi galera. Também gente, é sério, eu preciso contar. Eu já chorei para ter skin. Peraí, calma. Quando tu me pressiona, me dá um negócio. Ele é muito rápido. Ah, você não quer ficar com ele, né? A gente foi skin com você. Agora vamos skiar, hein? Vamos skiar, Alan. Eu sou a mulher mais velha. Eles acham que a Valentina ski estilosa, né? Olha o menino. Meu Deus do céu, parece um bandido. Eu sou, né? Eu roubo corações. Você rouba corações? Ai, que linda, linda. Olha a da Mário também. A da Mário é vermelha, é ótimo. Oi, gente. Acabamos de skiar. E agora tem Marininha Diniz no... Como é que chama aqui? Base. Sei lá. Aqui. E tem muitos brasileiros, então vai ser bem legal. O ano passado foi maravilhoso. Ela ficou louca. Eu tava exatamente com a mesma roupa, né? Até com o mesmo gorro eu tava. Olha que legal, gente. Aqui é a pista. E aqui é onde vai ter Marininha Diniz. Vai ser muito legal. Sério, eu tô muito animada. Esse cara também, tá bem animado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oiê! A louca, parece assim, né? Do nada. Então, acabei de fazer uma máscara porque minha pele fica muito ressecada aqui. Nossa, tá péssima, é que já tá secando, tá vendo, gente? A minha pele fica muito podre aqui, então eu trouxe três máscaras. Essa daqui, eu não sei de que marca que é, porque eu acho que eu joguei fora o pedaço que tava falando qual marca era. Mas é uma de argila. Todas as máscaras eu gosto, ó. Vou mostrar as outras duas que eu trouxe. Essa daqui, que eu acho que é uma marca, sei lá, coreana parece, ó. De vinho tinto. É de ocidente. Ó, tá tudo em chinês. E eu trouxe essa daqui, também, que é da... não sei também, gente, tô péssima, né? Vou explicar, mas é essa daqui, ó. Essa daqui da Tiraprint. É isso aqui, ó. Bubble Mask, Bio Detox. É... eu trouxe pouco, eu tô querendo comprar mais aqui na cidade de Asken mesmo. É, vou ver se eu encontro, aí eu mostro pra vocês. Vocês gostam dessas dicas de beleza? Me falem aqui nos comentários, que daí eu posto mais essas comprinhas de beleza que eu faço quando eu viajo, que são sempre muito boas. Essas aqui, inclusive, eu devo ter comprado em alguma viagem, que eu não lembro. Essa aqui, talvez, eu acho que é da Oceane, se eu não me engano. Ai, não sei, gente. Tô muito louca hoje. Mas é isso. Depois eu mostro minha pele, depois que eu tirar aqui a máscara, tá? Beijinhos. Olha, gente, isso sim é um rapaz pra casar, entendeu? Ele desce, eu sei, não frio pra raspar o carro, porque não tem condições de andar com esse gelo. Olha isso. Que absurdo. Olha lá, gente, soltou. Também como ele é pra casar, acabou de limpar o carro, entendeu? Ele gosta de velhinhas, de criança. E aí, minhas amigas. Manda um beijo pras minhas inscritas do canal. Um beijo pras fãs da Luara. Agora partiu o ski, né, Vá? A Valente já tá sem a meia hora. Por Deus. Uns 40 minutos, ela acordou e colocou isso já na cara. Eu acho que o que mais odeio é colocar a gala. Então, eu já coloco. Nossa, aí você fica, tipo, falando que nem imbecil. Até chegar na hora da pista, louca. Gente, acabamos de chegar aqui no boliche. Tipo, ele fica dentro do mall que a gente pega esqui e tudo mais. É bem insomécio mesmo. Nunca tinha vindo. Eu nem sabia que se ia boliche aqui. Achamos agora e vamos jogar. Ai, que irado. Achei o máximo essa programação. Vamos lá. Tem que enfiar esse dedo? Não, não tem que enfiar, não. Vai com as suas mãos. Vai, linda. Essa é de criança. Ah, a Mari é criança. Vai com essa, tá bom, vai. Vai, Tintin. Olha a cara de concentrado, vai. Nossa, Nandos, é muito ruim. É pra fazer a espera agora. Nossa, Nandos, é muito ruim. Foi a gente primeiro? Que batada. Gente, eu só quero mostrar que as meninas estão ganhando. Olha só, Mariana 16 e Laura 16. E aí, quem lembra o cara? Não, detalhe para os nossos sapatinhos. Maravilhosa. Lindas. Super sexy. Se você quiser ir para o Texas, você pode me trazer para a minha casa. Você vai me convidar. Vem lá. Texas, Unidas. Ai, meu Deus. Eu gosto de ir para o Brasil. Tinta para o Brasil. Tinta para vender. Tonho. Tinta para vender. Tinta para vender. Tinta para vender. Pinta para vender. Olha como eles estão saindo da pista, gente Mariana devolveu a bota e não tem como é que ela sai sem bota Vai no colo, né, pô Ai, pelo amor de Deus, cuidaram pra não escorregar Loucos Ai, meu Deus Vai dar merda isso aí Oi, oi Acabamos de chegar no Eric's Bar, que é um bar muito legal aqui de Aspen Que tem vários jogos legais Esse daqui do salzinho que eu mostrei pra vocês, tem sinuca O bar muito gostoso E a gente veio antes do jantar, porque todos os dias a gente falava que vinha Não vinha porque tava tarde, dava sono, cansaço Então a gente veio hoje antes do jantar Eu não quis filmar muito no meu hospital Mas a Valenti veio até no hospital Ela caiu andando no ski Ela tava muito rápido E aí ela se machucou Tá tudo bem, tipo, nada de muito grave Ela só, tipo, quebrou dois ossinhos pequenininhos Um chamado Pups e outro do quadril, assim, mais leve Ela tá com ar dentro do pulmão Mas, assim, isso foi ontem, tá? Hoje ela já tá bem melhor A gente acabou de visitar ela Tá tranquila no hospital É... E é isso Agora a gente chegou aqui no bar Ela ficou lá com o pai dela no hospital E a gente vai aproveitar aqui um pouquinho Depois vamos jantar num japonês daqui Chamando Matsuiza Muito gostoso Gente, eu vou explicar um pouquinho do jogo aqui pra vocês É o seguinte Tem esse negócio daqui Essa tábua, né? Cheia de sal E aqui tem os discos, tá vendo? Aí tá vindo assim Um, dois, três, quatro, cinco ali O objetivo é você chegar no cinco E ficar no cinco Mas por que que é difícil? Porque quando você coloca um força Ela cai, entendeu? Ali do lado Então, é... Quanto mais pontos Quanto mais, tipo, disquinhos Tiverem no cinco Você ganha, entendeu? E aí vai um, dois, três, quatro, cinco E aí você pode tentar derrubar do inimigo E é isso Penúltimo dia Todo mundo meio traumatizado Porque a Valentina caiu Então a gente vai bem tranquilinho, né amor? A gente vai bem suave, né? Arregaçar Vamos nada Tô morrendo de medo Quero nem subir até ele ensino Vou só nas pistinhas verdes hoje Danilo Vai pegar azul, não? Azul, não Azul? Tô na blue hoje Tô na blue? Tô na blue Tô na blue Gente, acabou essa viagem maravilhosa Eu espero muito que vocês tenham gostado A gente acompanha um pouquinho, né? Comigo do que é Aspen Então, se vocês gostaram Deixa seu like aqui Deixa seu comentário O que você achou O que você quer assistir aqui no meu canal Além de vlogs de viagem Aliás, tá cheio de vlogs aqui Pra quem gosta de vlog Tem um monte pra vocês assistirem E maratonarem esse canal Mas é isso, então Se inscreve no meu canal Se você não for por aqui Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima